Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica sobre dashboards. Hoje a gente vai falar sobre dashboards em três passos. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, uma dúvida que eu recebo normalmente é sobre os dashboards. Professor, quantos passos eu vejo em 5, em 10? Gente, tudo que você for aprender sobre dashboards, vão ser uma sequência de passos. O que a gente vai falar aqui? São três passos que são fundamentais para a criação de qualquer dashboard, seja em vídeos de 10, de 15, de 20 passos, você tem aí, tá bom? O primeiro passo que você precisa entender é a estruturação dos dados da sua tabela. Essa estruturação é fundamental, então se você tiver uma tabela que não está estruturada, você vai ter que estruturar, ok? Segundo passo é você pensar na análise. A análise vai envolver o que, gente? Vai envolver a tabela dinâmica. Aqui a gente já tem uma tabela dinâmica aplicada, gente. Olha só. Conforme eu clico, ó. A gente tem a tabela dinâmica aplicada. E o terceiro passo que eu considero fundamental. Qual que é a visualização desses dados? Eu precisei colocar um monte de gráfico para ilustrar a informação que o meu chefe pediu nesse relatório, nesse dashboard totalmente interativo? Não. Eu apenas preciso conhecer o recurso do Excel para tornar a análise desses dados apresentável de modo profissional. E é isso que você vai aprender agora comigo. Vamos lá? Olha a planilha base, gente. A planilha base está aqui. Então o primeiro passo é olhar os dados e verificar se está estruturado, tá? Muitas vezes nós recebemos esses dados, ó. Vou copiar para você assim, ó. Jogar aqui numa outra planilha, ó. Assim, tá? E ela vem, tá? Deixa eu converter isso em intervalo. Ok? E cadê aqui? Eu ia limpar os formatos. É assim, ó. Jogado assim, ó. Você foi lá, exportou do RP da empresa. Veio tudo assim. Aí você fala, pô, o que é esse lançamento? Ah, é o valor. Aí você tem que vir lá e formatar. Você tem que tratar. Às vezes é uma data que vem formato errado de texto, aí não reconhece. Enfim, você precisa tratar esse tipo de informação. Então é o primeiro passo que você precisa é tratar os dados. Tratou os dados, você vai fazer o seguinte, ó. Vou dar um contra-asterítico nessa tabela e vou formatar como tabela. Vou colocar aqui, ó. Uma formataçãozinha em azulzinho. Tá bom? Depois você vai entender porque eu coloquei em azul. Ok? Vamos lá. Coloquei essa tabela? Beleza. Vou estruturar o nome dela. Vou chamar ela de base de dados. Ok? Vou dar o nome dessa tabela para facilitar ainda mais. Tá bom? Então isso daqui é a parte de estruturação. Quando a gente vai para a segunda etapa, a gente vai pensar na análise desses dados. Então eu poderia fazer de modo manual como posso fazer uso de recursos do Excel. Qual que é o principal recurso que faz isso? Tabela dinâmica. A tabela dinâmica vai tornar possível fazer esse tipo de análise. Bom, mas antes de irmos para a tabela dinâmica, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online, com mais de 20 anos de experiência em Excel. E convido você a conhecer o nosso curso. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodeexcelonline.com Agora, vamos retomar. Bom, o próximo passo é você fazer o que? A tabela dinâmica. Então como eu transformei isso em tabela, na guia design você já tem aqui, resumir com tabela dinâmica. Se você não tiver, você vai no inserir e utiliza a tabela dinâmica. Se você não conhecer nada de tabela dinâmica, vai no tabela dinâmica recomendada. Ele vai te dar sugestões de tabela dinâmica. Olha só, tem diversas aqui. Aí você fala, pô, eu quero essa daqui. Vamos lá, vou colocar em uma nova folha. Professor, ele montou aquela que o senhor fez. Isso mesmo. Muito simples, muito fácil. Não é? Se ele não tivesse feito isso, ok, ó. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aqui as informações dos campos e alocá-las. Então, por exemplo, período em linha. Eu vou colocar o responsável em coluna. E vou colocar o lançamento aqui. E vou deixar como segmentação de dados a unidade. Que é o próximo item que a gente vai abordar aqui nessa etapa, né, dessa análise dos dados pra tornar os deles apresentáveis, ok? Viu que bacana? Você pensando que seria um bicho de sete cabeças. E na verdade, não é. É apenas conhecimento em Excel, tá? Então, você precisa ter um monte de tabela, de gráfico? Não, não precisa. Você precisa entender o que você tá apresentando. Aqui a gente tá apresentando o desempenho de cada um por trimestre. E a gente tem análise no total geral. Eu peguei toda aquela tabela com mais de cem registros e transformei em uma única tabela onde eu consigo ler a informação. Se eu colocar segmentação de dados, então lá, ó. Análise da tabela de binâmica. Inserir segmentação. Eu vou pegar a unidade. Olha que bacana agora. Conforme eu clico, ó. Eu tenho agora, ó. Os dados por unidade. Não ficou mais fácil ainda, gente? Olha só. É isso que a gente tem que pensar. Poxa, como que o Excel pode me ajudar? Então, às vezes, você vai assistir vídeos aí longos, né? Não tem nada contra assistir vídeo longo, gente. Mas, às vezes, você tá com tanta pressa e precisa entender o conceito pra fazer uma coisa simples. Esse vídeo, talvez, seja o ideal pra você. E se é o ideal, faz o seguinte. Dá o joinha. Deixa um comentário depois aqui embaixo. Gostou do vídeo ou não gostou? Pode falar à vontade aqui na área de comentários. E compartilha esse vídeo com outra pessoa. Porque você não tá compartilhando o vídeo. Você tá compartilhando conhecimento. Na nossa continuidade, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa unidade aqui, ó. Segmentação. Vou colocar, ó, em duas colunas. Vou ajustar aqui, ó. Tá bom? Vou na configuração da segmentação. E vou tirar, ó, o exibir o cabeçalho. Tá? E aí, ó, vai ficar sem um visual um pouquinho melhor. Com uma carinha de botão. Tá bom? Vou pegar a linha 2 aqui, ó. Botão direito. Inserir. Eu vou inserir uma linha nova, ó. Botão direito sobre o número 2. Olha lá. Inserir. Ok? Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais a altura. Coluna A, ó. Botãozinho direito na coluna A. Se o meu botãozinho travar, tá? Vou inserir. Meu mouse tá com um pouquinho de problema aqui. Olha lá, ó. Eu já tenho, ó. Uma análise. Uma análise ocorrendo pelas unidades. E aqui embaixo a gente tem a análise de desempenho de cada um. Tá bom? Aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho mais ainda a altura da linha 1. Linha 3 um pouquinho mais. E agora o que eu faço? Eu posso pegar os dados aqui, ó. Do Jax e da Vitória. E aí a gente faz o gráfico, tá? Olha o gráfico do trimestre criado. Só que você quer assim, o do trimestre assim, né? Você vai, pô, o Jax tá... É assim mesmo que você quer. Se você clicar em Sousas, ó. Olha lá, ó. Vai trazer da Ana e do Pedro. Viu que o gráfico agora acompanha? A segmentação. É um dashboard totalmente interativo. A gente deu início agora, pessoal. O que a gente tá pensando de aspecto visual. A apresentação desses dados com recurso do Excel. Então o gráfico é o que vai ilustrar melhor essa informação. Então eu vou clicar aqui na área do gráfico. Design, ó. Design não. Vamos pegar aqui a análise do gráfico dinâmico. O botão de campo eu vou ocultar, ó. Eu vou agora no design. Vou adicionar um elemento, ó. Título do gráfico. Que tá sem título. E vou colocar aqui, ó. Análise de desempenho. Tá? Então a gente tem uma análise de desempenho aqui dos nossos vendedores. E vou deixar o gráfico aqui na parte abaixo, tá? Olha que bacana. Aí, ó. A legenda eu vou levar lá pra cima. E vou, ó. Esticar ela aqui, ó. Ficando um outro visualzinho. Tá, ó. Olha que bacana. Tá? Então isso daqui tudo, pessoal, que vocês estão vendo comigo. São recursos que a gente tem no Excel. Que muitas vezes a gente fala, puxa. Não conheço. Tenho dúvida. Dentro da formação do curso de Excel Online. A gente aborda isso, pessoal. Com nível de detalhe. E também até com exercícios que a gente pode aplicar aí no teu aprendizado. Tá? Então vamos lá, ó. Vou adicionar um elemento de gráfico. Vou colocar um rótulo de passos. Rótulo de passos? Não. Rótulo de dados. Eu falei passos porque sem querer eu li passos aqui, gente. Tá? Vamos lá, ó. Adicionei. Vou clicar em uma das colunas. Botão direito. Formatar série de espaço. 50%. Vai ficar um pouquinho mais larga. Tá? E olha que bacana. Clico, ó. Acompanha. Como o meu gráfico dinâmico eu não configurei tudo pela primeira vez. Quando eu clico em uma das opções, some. Mas nada te impede de vir aqui, ó. E fazer as devidas configurações. Ok, ó. Então nada te impede. Tá bom? Agora eu vou vir aqui na linha 1, ó. Eu vou colocar uma corzinha. Vamos colocar, ó, pessoal. O azul. Eu vou colocar esse azul aqui. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Dashboard. De desempenho. Tá? Vamos clicar aqui na linha 1, ó. Centralizar. Aumentar o tamanho. Mudar a corzinha da fonte, ó. O botãozinho, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Tá bom? Agora, olha só. Vou fechar aqui do lado. Veja comigo. Não tá criado o Dashboard? Tá, professor. É isso mesmo. Criamos o Dashboard. Você viu em que poucos minutos a gente fez essa criação? Tá? Então a gente tem um comparativo. A gente tá mostrando pra vocês as três etapas. E essa terceira etapa é essa apresentação desses dados. Aqui eu quero apresentar os dados com uma dica que eu vou deixar pra você. Uma dica de ouro, hein? Quando você tá sem tempo, pessoal, muitas vezes o pessoal fala Professor, tem esse botão de tema pra que que eu uso? Olha só. Eu tô aqui na opção de tema. Repare. Ele personaliza, gente. E quando ele personaliza, ele muda a cor da paleta, tá? Então, por exemplo, essa linha 1 aqui, eu vou colocar dentro da paleta. Olha que bacana. Tá? Então se eu for lá de novo, vamos pegar aqui o tema. Colocar um outro tema. Mudou. Vamos lá, tema. Olha lá. Viu como é rápido? E quando ele faz essa mudança de tema, deixa eu só fechar aqui porque minha tela congelou ali. Pronto. Quando ele faz essa aplicação do tema pra você, você pode ainda personalizar do modo que você achar melhor, tá? Você pode clicar aqui, mudar a cor da barra, ficar à vontade. Então, muitas vezes, isso aqui facilita quando você precisa, né, ó, ter, por exemplo, um outro estilo pra apresentar, ó. Olha só. Viu que bacana? E às vezes, por exemplo, pô, não gostei desse estilo aqui, ó. Se eu vim lá no design, ele tem aqui algumas outras sugestões, ó. De tabelas que vão combinar com aquele estilo que você tá trabalhando, ó. Você fala, puxa, eu não gostei daquele que ele aplicou. Não tem problema. Vem aqui porque ele muda toda a paleta, ó. Ok? Olha que bacana, ó. Vou vir aqui, ó. Vou excluir, tá? E a segmentação de dados, professor. Olha a segmentação de dados. Olha lá. Ele tem paletas sugestivas pra aplicação também, ó. Olha só. Vou vir aqui no exibir, mostrar, vou ocultar, ó, as linhas de grade. Olha o visual que a gente tem, tá? Vou pegar aqui, ó, aplicar no mesmo estilo que a gente fez o outro, tá? Só que aqui eu vou fazer um detalhe. Vou pegar aqui, ó. Botão direito eu vou duplicar. Segmentação de dados inteira eu vou no formatar. E vou deixar aqui, ó, no nenhuma, sem borda, tá? Aí ele vai criar um outro estilo. Na hora que eu clicar, vai ficar apenas o aspecto de botão. Olha só. Aí eu ajusto ela melhor aqui. E venho aqui, ó, inserir, ilustração, forma, uma caixa de texto. Eu coloco aqui, ó. Escolha a unidade. Já reparou que saiu até na formatação, ó, da fonte? Pô, hein, professor? É, ó. E aí fica, gente, ó. Uma mão com açúcar. Essa que é a verdade. Viu como é simples, pessoal? Não é nem um bicho de sete cabeças você fazer um dashboard totalmente interativo em três passos. Primeiro passo, análise dos dados. Perdão. A estruturação dos dados. Segundo passo, a gente passa pra análise. Nessa análise você vai utilizar a tabela dinâmica, por exemplo, né? Criação do gráfico dinâmico. Terceira etapa, qual que é? A terceira etapa é todo o aspecto visual de apresentação desses dados. Para você fazer um dashboard totalmente profissional. Tudo bem? Bom, pessoal, essas foram as dicas. Espero que você tenha gostado. Quer aprender mais com a gente? É bem simples. Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. E não se esquece, se inscreva também no canal, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua dica. A todos que me procuram. A todos que me procuram.